É show, é festa, é geração brazuca, é biquíni cavadão na casa das donas, moçada. Sexta, dia seis de julho, um legítimo show de rock'n'roll de frente para o mar. Biquíni cavadão ao vivo, não perca, show assim não rola todo dia. É sexta, dia seis de julho, ingressos na bilheteria digital e casa das donas. É sexta, dia seis de julho, ingressos na bilheteria digital e casa das donas.